O blazer perfeito existe e eu vou mostrar pra vocês este blazer aqui. Eu experimentei esse blazer, tá? E ele é tão divino quanto parece aqui na foto, mas divino ainda no corpo. Depois que eu mostrar o provador, eu vou mostrar o preço que tá saindo pra vocês na promoção que tá rolando só hoje na CEA. Para tudo, para tudo que eu comprei a CEA com esse look. Tô muito chique! Socorro, Deus! Quero tudo na minha mesa, já. Muito lindo esse blazer, gente. Olha isso. E tá aqui o cabide. Lindo, sério. Muito chique. Olha esses botões. Deixa eu filmar eles aqui pra vocês. Olha que lindo! Amei muito! Olha isso. Olha o valor que o blazer tá saindo só hoje usando o meu código de consultora Café Amor Look. Mas o cupom agora é 40. De 299 por 179. Aproveita, fashionista. Leia a legenda. Quem quiser link, só me pedir aqui nos comentários, tá? Que eu envio. E aí E aí E aí E aí E aí